O Entendo a Direito traz novamente a doutora Marilda Aparecida Cardoso, advogada militante na comarca de Gospé e região, especialista em direito do trabalho e previdenciário, sócia da Delgado Advogados Associados, que vai nos discorrer a respeito do retorno das mulheres gestantes ao trabalho em razão da lei sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem-vinda novamente doutora Marilda no Entenda Direito. Eu que agradeço mais uma vez o convite e poder colaborar com as informações para os telespectadores da TVSol. Doutora Marilda, o que a senhora entende a respeito com essa determinação do presidente ao sancionar essa lei, o retorno das mulheres gestantes, ainda com a pandemia, embora esteja com um percentual bem melhor do que antes, o retorno ao trabalho presencial que ela estava afastada em razão do Covid-19. Então, com o decorrer da pandemia e a sua gravidade, as gestantes estavam afastadas das atividades presenciais e trabalhando de forma remota, de home office. E agora, na última semana, no dia 10 de março, o presidente sancionou a lei, a lei 14.311 de 2022, para que as gestantes que estiverem em dia com o seu ciclo de vacinação retornem imediatamente ao trabalho de forma presencial. E tratou também a lei daquelas gestantes que fizeram a opção de não vacinar, porque, como é de conhecimento, tem pessoas aí que optaram por não vacinar. A gestante que fez essa opção, ela vai assinar um termo de responsabilidade para ela poder voltar ao trabalho. Doutora Marilda, a pergunta que se faz, que provavelmente o telespectador que esteja nos ouvindo, é a respeito da gestante que não quis vacinar, vai assinar um termo de responsabilidade e, por ventura, se ela vier ou pegar o Covid ou transmitir o Covid aos demais colegas e um evento nessa situação, alguma colega vier a falecer, a partir do momento que ela assina um termo de responsabilidade, como é que fica a situação perante a empresa, perante a família e perante o óbito que, por ventura, seja comprovado que ela veio transmitir o Covid, o vírus, para uma colega de trabalho. Então, a lei, ela não traz aí nenhum texto nesse sentido de punir a gestante que não vacinou. Ela apenas regulamenta aí o retorno dela ao trabalho também, como aquelas que foram vacinadas. Agora, ela vai colocar em risco a própria saúde dela, a saúde do bebê que está sendo gerado. Então, eu acredito que a empresa que vai aí, ver se vai adequar ela em outro departamento, verificar o que vai fazer com aquele funcionário que resistiu a tomar a vacina. Mas, em termos de depunição, realmente não tem nada sancionado na lei. É muito importante que o empregador tome todas as medidas possíveis, porque, geralmente, a corda arrebenta para o lado mais fraco. No meu entendimento, embora não tenha ainda uma discussão nesse sentido, e como nós somos operadores do direito, seria uma discussão acadêmica. Ao meu modesto entendimento, a responsabilidade é objetiva e ela é concorrente. Tanto que o Estado, que obriga a gestante, embora não tenha vacinado da Covid, e se ela ficar comprovada que ela que transmitiu o vírus para uma colega já vacinada e veio a óbito, eu entendo que a culpa é concorrente do Estado que determinou o retorno e da pessoa que, eventualmente, vem transmitindo o vírus. Isso é uma discussão acadêmica, estou falando como advogado que sou, e é um pensamento meu, particular. Agora, em razão de toda essa celeuma, cabe a nós, operadores do direito, orientar o empregador para que tome todas as cautelas possíveis, principalmente no que diz respeito ao espaço de contato entre o vacinado e o não vacinado, e que criem situações para que não traga preocupação ao trabalhador que esteja vacinado. Doutora Marilda, e alguma situação mais nesse sentido, que a senhora vê que é preocupante para a da gestante, que esteja retornando ao trabalho por imposição e sancionado essa lei? É a gestante que já completou o seu ciclo de vacina, que já está imunizada, mesmo assim, ela tem que ter as precauções aí, né? Se ela puder continuar usando máscara, distanciamento social, para que ela não pegue o vírus aí, né? Então, eu acredito que os cuidados continuam sendo tomados. Como é um tema novo, e a gente não tem muita base legal para se discutir isso, quero agradecer a participação da senhora aqui no Entenda Direito, em nome da TV SUA, agradeço a sua participação, e vamos torcer, rezar, orar, para que as pessoas que estejam retornando ao trabalho presencial não sejam propelidos aí por uma contaminação. Muito obrigado, doutora Marilda. Eu que agradeço mais uma vez o convite e poder contribuir aí com as informações. Beleza, o perfume da doutora Marilda chegou aí. Ficou bom? Eu estou melhorando, né? Quase não estourou o tempo. Hein? Estou melhorando? Até o final do ano eu estou chique. Querida, um abraço. Vamos embora. Tchau. Olha o negócio aí, Marilda. Você está saindo... Vai.